Pessoal, hoje eu acabei de chegar aqui num bairro chamado Freshwater, em Sydney, um dos lugares mais lindos dessa cidade, pra entrevistar nada mais, nada menos do que Cesar Barroso. Ele foi repórter por 20 anos na TV Globo e ele tá aqui na Austrália fazendo grandes reportagens sobre esse país maravilhoso que eu amo tanto, a Austrália. Ele vai contar todos os detalhes dos projetos deles que são incríveis. Vocês estão prontos? Vem comigo! Nossa, que prazer enorme te receber aqui no canal, Cesar! Muito obrigada! É uma honra ter você aqui pra contar pra gente as coisas maravilhosas que você tem feito, Obrigado, Márcia! É... Márcia Percival, eu não achei que eu fosse encontrar você aqui na Austrália, porque você é famosa no Brasil... Não sou nada! Todo mundo, você viu a Márcia Percival, ela tá assim no melhor do mundo, né? Imagina! Eu tô aqui com você, cara! Não é eu que não tô acreditando! Imagina! Cesar, eu fiquei tão honrada porque você é amiga de um amigo meu aqui, E foi através disso que a gente se conheceu. Não é a primeira vez que ele tá na Austrália, tá, gente? Não! Terceira vez já na Austrália, e agora daqui pra frente muito mais vezes, apesar da viagem ser muito longa, Eu quero vir mais vezes porque é demais aqui! Você tem um amor pela Austrália, né? Sim! Márcia, eu ia migrar pra Austrália aos 18 anos, eu tô com 40, eu 8, 30 anos atrás eu ia vir pra Austrália. Aí adiei um ano, adiei, fui adiando e adiei a vida toda! Então assim, mas a vida é sempre assim, um dia eu vou pra Austrália, um dia eu vou pra Austrália. Se tudo der errado, eu vou pra Austrália, mas no Brasil é um país de oportunidade e as coisas deram certo também. Que legal! Então, como é que surgiu essa ideia? Porque você era um repórter de, principalmente pra Globo, você era um repórter que fazia muita reportagem de notícias ruins, né? Exatamente! Deixa eu, pra quem não me conhece, assim, eu trabalhei em 4 emissoras da Globo por 20 anos. Uau! Então, fui rodando ali pelo interior do Rio de Janeiro, depois vim pro interior de São Paulo e na cidade de Sorocaba, eu fiquei trabalhando só em Sorocaba 16 anos. E, por ser um cara assim mais tranquilão, carioca, eu tive muita abertura com a polícia. E aí as matérias de polícia caíam sempre pra mim, os caras só ligavam pra mim. E aí faz assim uns 15 anos eu falei, gente, essas matérias não estão me ajudando, eu construí um mundo melhor. Começou a cair essa ficha de fazer aquela pergunta, eu estou contribuindo com o que eu faço para um mundo melhor? E deixando as pessoas cada vez mais desesperadas, achando que o mundo vai acabar na próxima sexta-feira? Sim, porque as reportagens policiais no Brasil são bem pesadas, né? Exatamente! Os crimes, né? Exatamente! Eu comecei a pesquisar e o mundo é bem melhor hoje. Então hoje eu falo assim, como explicar para as pessoas que o mundo é bem melhor hoje? E aí eu saí da TV Globo, fui trabalhar em projeto social. Que legal! Desenvolvi projetos sociais muito legais, graças a Deus assim com a minha observação como jornalista. E criei um instituto que ajuda a divulgar tanto esses projetos, mas outros projetos de todas as pessoas que estão fazendo bem. Que bom! Olha que coisa mais linda, gente! Foi aí que eu tive um link muito assim, de coração para coração contigo. Porque eu falei, uau! Que demais, César! Tudo isso que você está fazendo, que é o Boas Mãos, né? É! Porque nós temos que ser a luz do mundo, né César? O instituto Boas Mãos, que tem o programa Boas Mãos para ser a luz do mundo. E o chamamento que eu faço na abertura do programa é meio breguinha, mas eu não consigo fazer outro. O programa é para você que tem a mente aberta, que é o que você faz, né? Tentar abrir a mente das pessoas. O coração cheio de amor, porque você tem que ir para situações da sua vida assim, estou com o coração cheio de amor, senão não funciona. E as mãos capazes de grandes realizações. O que são as grandes realizações? Meu, desde o momento que você começou a fazer, já é uma grande realização. É verdade! Porque ficar só no verbo, só no verbo, não vai. Então, mente aberta, coração cheio de amor e mãos que fazem, que vão para a prática. Isso não é brega, não. Chique é ser bondoso. Chique é ser humilde, né? Chique é amar ao próximo. Então, para mim, isso é chiquérrimo. Continue com o seu lema, porque ele está coisa de gente fina, não é? Eu sei que você tem conexão espiritual, eu gosto de falar disso com as pessoas. Tem que ter conexão espiritual, porque você tem que ter sempre uma ideia acima do que você acha que você já consegue pensar. Então, acima de tudo que os homens pensam, está o Supremo. Sim, o nosso Deus poderoso, exato. Quando você começa a trabalhar assim, meu, eu quero fazer a tua parte, eu quero ser parte da tua obra, que me ajuda, e aí começa a abrir os caminhos. E esses caminhos estão fazendo assim, né, com a Austrália. Isso. Agora vamos entrar na Austrália, né? Porque você fez reportagens incríveis, que qualquer repórter pagaria até para fazer parte, como foi o caso de você viajar com um grupo de empresários brasileiros e australianos que saíram daqui de Sydney e foram para a Antártica, né? Isso. Uau. Não tinha como perder, porque é um projeto feito por um brasileiro. O Julio de Lafitte. Um bem sucedido aqui na Austrália, super bem sucedido, que chama os bem sucedidos da Austrália para dizer, vamos discutir sustentabilidade e o como a nossa riqueza e o nosso trabalho estão impactando e fazer isso impactar de forma positiva. Eu falei assim, Julio, estou no Brasil, a reunião é para estrangeiros, mas eu vou, cara, você tem que me abrir a oportunidade para eu estar aí. E eu entrevistei os melhores que estavam lá. Uau. Os que estavam fazendo negócios assim, acima de um milhão de dólares, mas ao mesmo tempo empregando pessoas, dando oportunidades, reconhecendo o valor dos trabalhadores e criando responsabilidade social. Você sabe que é responsabilidade social. É assim, eu estou fazendo, estou vendendo bastante e está entrando dinheiro, mas a meta lá é ajudar um projeto contra o câncer, contra o abandono de criança, contra a fome em algum país. Entendeu? Meu foco é achar isso. Eu acho isso muito grande na Austrália, eu acho os australianos muito generosos. Aqui é um país muito comunitário, eles pensam sempre na vida em comunidade. Então tudo que é dividido entre a comunidade, a praia, o parque, o playground, a churrasqueira pública, eles cuidam mais do que a casa deles, porque eles ficam pensando no próximo. E eu acho que essa mentalidade de sempre pensar no próximo é o que Deus nos chama para fazer, né? Amar a Deus e amar ao próximo. Amar ao próximo é isso. Eu vou sair da praia, vou deixar limpa para o próximo quando vier aproveitar, né? Isso é uma coisa natural do australiano, nenhuma coisa implícita, não está na televisão, é simplesmente como eles são. E faz parte da cultura e eu amo isso. E o brasileiro quando vem para cá também começa a entender isso, será? Porque a gente quer, sabe, com esse trabalho de estar falando assim, Brasil, olha só como os australianos pensam. Então assim, a coisa de Brasil e Austrália está começando a crescer. Que ótimo! Mas Márcia, você está me entrevistando, mas eu queria também dizer o seguinte, que o seu trabalho no Brasil, ele está ajudando os brasileiros a pensar o seguinte, como é que eu vou para a Austrália, mas não é para ir para a Austrália para ficar quebrando, se batendo, sabe? Sofrendo, chorando, não, vai assim ó, vai no flat, vai na quinta marcha. O carro tem cinco marchas, não vai de terceiro, use a quinta, sabe? Isso. Vai suave na nave, é isso que você está fazendo. É que eu quero que os brasileiros quando cheguem, que eles cheguem com uma mentalidade nova, porque no Brasil as coisas demoram muito para acontecer, geralmente não dão muito certo, e aqui eles não precisam ter essa mentalidade. Mas a entrevista não é sobre mim, é sobre você. Eu faço isso com todo mundo, César. Vambora? É um 360. É assim. A ideia é essa. Graças a Deus. Maravilhoso. Vai ainda? Mais ainda? Não, não, não. Chega. Ele gostou, ele gostou. Eu quero que você conte para nós o seu último projeto. Gente, ele estava aqui com uma equipe inteira de filmagens, toda pelo governo australiano, né? Nossa, você não conhecia. Fazendo cobertura dos lugares mais lindos da Austrália, lugares que eu ainda sonho em ir, que eu ainda não conheci. Me conta, como foi essa experiência? Nós fomos procurar a emissora que mais se interessasse pela proposta. Sim, perfeito. TV Record. Ótimo. O pessoal da Record assim, cara, ótimo. Quando? Então, negociou, conversou seis meses essa conversa. Agora você imagina, você sair do Brasil, ficar 13 dias, você percorrer toda a costa leste da Austrália. Nós chegamos direto em Adelaide, fomos para Canguru Island. Claro. E assim, sempre uma pessoa, exatamente pontualmente, tudo certinho. É. Tudo. Aí fomos ver golfinho, fomos ver canguru, fomos ver leão marinho. De lá nós já saímos direto para GoltoCurso. Fomos ver pessoas, fomos ver brasileiros, fomos ver as baleias. Aí de GoltoCurso nós vamos para Canis. De lá nós fomos para Silvio Hercurto. Ah, vocês foram para Barreira de Corais? Barreira, Silvio Hercurto. Estão indo para lá. Semana que vem vou fazer matéria para vocês. Nossa, que bacana. Aí fomos lá, de lá viemos para Sidney, me engolhamos com tubarões, conversamos com mais brasileiros. Uau. Sidney, fizemos várias coisas. Então, o pessoal da Record saiu daqui encantadíssimo. Vai ter um documentário de uma hora no Brasil com mais ou menos uns 120 milhões de telespectadores. Que legal. Então, eu não vou aparecer em nada, mas vou estar sempre ali. Porque de jornalista que fazer reportagem o tempo todo, agora a minha ideia é articular para que outros jornalistas consigam fazer essa open-minded assim. Que ótimo. para entender o que é de bom e levar o exemplo das coisas boas que a Austrália tem para o Brasil. Porque o nosso país está precisando de honestidade, de seriedade com as coisas. Se o Brasil fosse pontual como a Austrália é, só pontualidade já resolveria metade dos nossos problemas. É verdade. E por último, qual é o seu canal? Conta para eles o seu canal no YouTube. Olha, nós temos a página boasmãos.org.br, ali já tem. Nós temos a página do programa no Facebook, que é o programa Boas Mãos e também o Instituto Boas Mãos no YouTube. E o programa, ele é exibido prioritariamente, além da internet, ele é exibido no canal do Sorocaba da NET, que é TVR, TV Regional. Então, ali você, de alguma maneira, você encontra. Adorei conhecer seus projetos mais profundamente e agora tamo junto. Tamo junto. Tamo junto, vamos fazer muita coisa porque o nosso negócio é espalhar o bem, tá bom? E nós, brasileiros, vamos ensinar também para os australianos que a gente gosta de abraçar. Tá bom pessoal, um beijo e um abraço para vocês. Até a próxima. Tchau.